Você finge que eu não existo Eu não consigo imaginar de outro jeito Minuto a minuto desbloqueio o celular Gostava ao menos me ligar Mesmo que fosse pra acabar sozinho Agora sempre que amanhece não vejo o sol Eu deixo fechadas as cortinas do meu coração No abrigo do peito você já morou Vem, vem! E por mais que você não me queira Eu quero você Eu quero você Eu quero você E por mais que você não me queira Eu quero você Eu quero você Eu quero você Você finge que eu não existo Eu não consigo imaginar de outro jeito Minuto a minuto desbloqueio o celular Gostava ao menos me ligar Mesmo que fosse pra acabar sozinho Agora sempre que amanhece não vejo o sol Eu deixo fechadas as cortinas do meu coração No abrigo do meu coração No abrigo do peito você já morou Eu quero você E por mais que você não me queira Eu quero você 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 E por mais que você Eu quero 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 você